Eu vou zoar e beber Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou do amor, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar Ir a cachaça subir Fazer suzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E ficar no Eu vou zoar e beber Colocar uma pan E levar a mulher Agora lá pro meu apê E é pra gente beber E depois para gadá Parará, parará 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 Parará, parará Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou do amor, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar Ir a cachaça subir Fazer suzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E ficar no Eu vou zoar e beber Colocar uma pan E levar a mulher Agora lá pro meu apê E é pra gente beber E depois para gadá Parará, parará 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 Eu vou zoar e beber